Hoje nós temos uma pessoa super especial no programa, uma jovem dentista, que é a Luciana Bartoli. E nós vamos falar um pouquinho sobre a estética, né? Dentística e estética. Você já ouviu falar isso? Nós nunca fizemos uma matéria a respeito disso aqui na cidade de Umarama. E hoje nós vamos conversar com a Luciana Bartoli a respeito disso. Com certeza você já está curioso, né? O que eu passo a fazer para que o meu sorriso fique lindo e maravilhoso, né? Como nós falamos, ficar com um sorriso de orelha a orelha. Todos nós queremos ficar com um sorriso lindo. Muitas pessoas, vocês sabem que essa semana foi a semana do riso, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas deixam de sorrir, por quê? Porque às vezes não tem um dente bonito, não tem aquele sorriso bonito, como que fala aquele sorriso colgate, que muita gente fala. Então, a partir de hoje você tem um caminho e tem uma direção, tá? Deixo a dica para você. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito bem. Lu, vamos conversar então a respeito dessa estética. O que você faz para melhorar o sorriso desse povo? Bom, a estética melhorou muito nos últimos anos. Abriu uma gama enorme de procedimentos, entre eles, dentes de contato, facetas e agora também o clareamento, né? Todo mundo adora clareamento. Então, a gente costuma associar tudo para poder trazer um sorriso mais harmônico. A gente melhora tanto a postura da pessoa, autoestima e tudo se abre, na verdade. Tudo melhora. Tudo melhora. Um sorriso bonito abre as portas para tudo hoje em dia. Doutora, facetas laminadas e lente de contato. É lente de contato do olho? Não, não. É bem diferente. É bem diferente. Na verdade, é um laminado de porcelana ou de cerâmica, só que ele é muito fininho. Ele é assim, quase transparente. Por isso que eles deram o nome de lente de contato. Na verdade, o preparo da faceta e o da lente diferem só no desgaste do dente. Porque na faceta a gente precisa preparar o dente. Então, aqueles dentes que têm alteração de cor, dentes mal posicionados, muita restauração. Aí a gente tem que preparar. Então, a gente desgasta muito do esmalte para poder colocar a faceta. Com a lente, não. A gente só molda o paciente e na próxima sessão a gente instala. A gente só cola a lente no dente. Agora, doutora Luciana, os dentes têm que estar tudo bem alinhadinho, bem arrumadinho para isso, né? Nem sempre. Nem sempre? Não, nem sempre. Muitas vezes a gente corrige por alguns problemas, pequenos probleminhas ortodônticos, só com a estética. Sim, às vezes o paciente tem o diastema, que é aqueles espacinhos entre os dentes. A gente só faz a moldagem e coloca, instala a lente e não precisa nem pôr aparelho. Agora, isso é incômodo ou não para o paciente? Não, de modo algum. De modo algum. É muito confortável. O paciente não sente nada, se acostuma muito rápido e nunca mais quer tirar. Agora, isso é por um tempo ou deixa para sempre? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Na verdade, assim, a lente, se você quiser daqui a um tempo, ah, eu não quero mais a lente, eu quero tirar. Como não desgastou nenhuma estrutura de esmalte, pode tirar. Mas não tem uma pessoa no mundo que vai querer fazer isso, porque fica tão bom. O sorriso fica tão perfeito que ninguém quer tirar. Gente, isso é uma novidade para mim. Sério mesmo. Isso é uma novidade ou já existe há muito tempo? Não, não. É uma coisa mais recente. De todos os procedimentos estéticos, a lente é o que está engatinhando. Ah, que bacana. E você faz tudo isso, então, aqui no teu consultório. Sim, faz tudo isso. Exatamente. Que bacana, gente. Ela atende aqui, lá, Dico, Dr. Tony, Dr. Tony Bartoli. É muito fácil de encontrar. Eu anotei umas coisas aqui, então, nós vamos falar. Restaurações estéticas. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela não gosta bem daquele sorriso lá que nós falamos, né? Porque ela tem os dentes agrupados. É difícil de alinhar esses dentes? Não, de modo algum. A gente prepara os dentes para que fique bem harmônico, separando. E a gente pode fazer o procedimento tanto em resina quanto em porcelana. Então, as restaurações estéticas, na verdade, elas têm dois caminhos a seguir. Ou a gente faz diretamente no consultório, sem a intervenção de laboratório. Daí a gente faz com a resina, a gente trabalha em cima da resina. Ou a gente molda e manda para o laboratório. Aí vem a parte de porcelana. A gente pode colocar porcelana em qualquer dente. Na frente de qualquer dente. Então, assim, pode ter um sorriso de orelha e orelha, revestir ele todo em porcelana. Então, mas totalmente? Totalmente. Totalmente. Ou só a parte da frente. Só aquela que aparece no sorriso. Mas não vai ficar diferente, doutora Luciana? Não, não fica não. Fica, nossa, rejuvenesce, aumenta as pessoas de mais idade. Porque, na verdade, assim, a lente e as facetas, elas podem ser colocadas depois de adulto, qualquer fase da vida da gente. Então, assim, a pessoa que tem já um sorriso, que desgastou muito, né? Que a pessoa já, quando sorri, já não mostra muito aqueles dentes. Depois que a gente faz essa reabilitação estética, volta a encher a boca, volta a sorrir e aparecer dente. Então, isso pode ser feito em qualquer idade, qualquer pessoa que fica perfeita. Isso que eu ia te perguntar, as idades, né? Porque a gente fala assim, ah, não, mexer nos dentes, fazer alguma coisa, 16, 17 anos. Então, a qualquer idade? Qualquer idade, qualquer idade. A gente espera, assim, muito jovem não é bom, né? Às vezes, ela está com 14, 15 anos. A gente espera ter um amadurecimento, nascer todos os dentes, para que poda depois aproveitar melhor isso. Mas, a partir de jovem, qualquer idade, de 18 até 80, qualquer idade está valendo. Para todos os dentes nascerem, existe uma variação de idade ou não? Ou tem uma idade específica que os dentes já nasceram todos? Os dentes do siso, que são os terceiros molares, eles nascem por volta dos 18, 20 anos. Até aos 21 anos, eles começam a nascer. O dente que não tem raiz, né? O dente que não tem raiz, que falam, né? Isso, exatamente. Aquele dentinho que, às vezes, dá muito trabalho, mas, às vezes, nem incomoda. Mas, esse aí, termina de nascer por volta dos 22, 23 anos. Dente siso, ela falou assim, às vezes, dá um trabalho. Na minha primeira gestação, o dente siso começou a incomodar, se não acredito. Eu tinha 21 anos. Tive que fazer cirurgia, dar ponto, tudo, por motivos, no perigo de uma hemorragia, ou coisa parecida. Incomodou um bocadinho. Com certeza. E ele aparece bem naquela época que a gente está mais atarefado, que a gente é um jovem, que a gente está na faculdade, ou então está iniciando uma carreira de trabalho. Eles começam a incomodar bem nessa fase. E incomodam. Clareamento. O clareamento dental. Isso se faz só no consultório dentário, ou pode fazer em casa tranquilamente, que não dá problema nenhum? Tanto um quanto o outro, pode fazer sem perigo. O clareamento é um procedimento aprovado, é um procedimento seguro, pode ser feito tanto no consultório quanto em casa. Mas, no caseiro, a gente tem que estar sempre supervisionando. Eu não posso simplesmente dar uma moldeira para o meu paciente com o gel, você vai para casa e tchau. Não. O paciente vai, é orientado a fazer o clareamento, o número de horas que ele vai usar por dia, aquele gel, o que ele vai poder comer, o que ele não vai poder comer. E a gente pede para o paciente voltar regularmente. Ou seja, a cada três, quatro dias eu peço para o paciente voltar para ver se está fazendo corretamente. Porque, às vezes, o paciente, esquece um dia, esquece outro, ou então coloca gel em excesso e acaba machucando a gengiva. Porque, na verdade, o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio, que é o produto usado no clareamento, a gente tem que supervisionar. Porque, por mais quantidade mais baixa, a concentração mais baixa que a gente peça para o paciente usar, ainda assim precisa de orientação. Eu, lá, eu morei em Palotina, morei em Palotina há dois anos. Daí, o Moarama me fez o convite e vim para cá. Mas, eu tenho uma amiga lá, sabe aquele dente branco, 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 mas branco assim, que até chama a atenção? Por que que acontece isso? A pessoa faz um tratamento, ela fica com o dente muito branco, não é aquele branco bonito, agradável. O que acontece? O clareamento, na verdade, a gente faz até a hora que o paciente quer. Ou seja, se o paciente fala assim, ah, eu quero branco, do tipo branco teclado de piano. Ele não vai ficar contente com menos, na verdade. Por mais que a gente oriente o paciente, olha, eu acho que assim fica mais natural. Não, eu quero branco. Então, a gente acaba fazendo o que o paciente pede. Não prejudica o dente, de forma alguma. Não deixa o dente mais fraco, nem nada. Ele só perde realmente a cor dele. A cor amarelada é substituída, na verdade. Ele é tirado os pigmentos e deixado uma cor mais translúcida, né? Então, mostra mais branqueamento. Agora, doutora Luciana, quando faz isso, não tem que ter, assim, cuidados redobrados? Muito. Com certos alimentos, porque mancham o dente. Então, na verdade, enquanto está fazendo e até um pós-tratamento, eu peço para o paciente. Nada que tenha corante, ou seja, nenhum tipo de refrigerante, nem vinho, nem molho de tomate, nem ketchup, essas coisas. E também nenhum suco cítrico, porque o suco cítrico dá sensibilidade e nem batom, para as mulheres também evitar usar batom. Agora fiquei preocupada. É porque o batom, na verdade, ele também tem corante. Então, se é aquela mulher que adora um batom escuro, né? Ah, eu estou clareando, eu já quero estar usando um batom escuro para aparecer. Não, mancha também. Agora eu fico imaginando, sabe que, Luciana, é passar um batom bem vermelho mesmo. Que vermelho, né? E com os dentes bem branquinhos. Fica lindo. E destaca muito, na verdade. É isso que eu te falo. Deve destacar, chamar atenção. Chama muito a atenção. Na verdade, todo rosa, pink, ou vermelho encarnado, ele chama muito a atenção. O dente não pode nem estar tão branco. Mas ele fica mais branco. Fica mais branco ainda. Eu vou te deixar à vontade para você concluir nosso bate-papo. Bate-papo rápido, mas a qualquer momento a gente volta com ela. Se vocês ficarem em dúvida também, olha, qualquer pergunta, não precisa deixar. Muita gente fala assim, Tamires, não fala meu nome. Não, de jeito, não precisa, não importa. Eu fico feliz que você me ligou. Agora, a pergunta, a gente não vai citar nome aqui. Deixem as perguntas e a gente volta com a doutora Luciana para que ela possa responder para vocês de uma forma mais clara, mais demorada, mais detalhada, para que vocês possam entender em casa. Todo o pessoal e também de toda a região que acompanha a gente, Campo Morão, Assis, Palotina, o pessoal manda e-mails, e-mails para a gente, ou ligam, mais ligam do que passam e-mail. Pode continuar fazendo as suas perguntas e a gente volta com a doutora Luciana para que ela possa responder. Eu vou te deixar a vontade para te deixar aquele recado para o pessoal de casa. Bom, todo procedimento estético vale a pena. Hoje é o que mais está sendo discutido em todos os congressos, é sobre a odontologia estética. Então, se você tem alguma vontade, se você olha para o teu sorriso e vê que poderia melhorar, não se acanhe em procurar um especialista, mas procure um especialista que saiba o que está fazendo. Porque existem hoje muitos dentistas que, na verdade, assim, restauração qualquer dentista faz. Mas um procedimento de qualidade tem que ser com aquele que sabe fazer. É verdade. Ela falou tudo, gente. Isso é muito importante. Então, se vocês quiserem entrar em contato, 3624-1617. É isso, doutora Luciana. Então, entrem em contato. Se você gostaria de tirar uma dúvida com ela, quer fazer algum procedimento, né? Quer fazer algo diferente, os dentes não estão bonitos. Estão todos alinhados, mas não estamos, assim, de acordo, né? Você não está sorrindo bem. Então, é a hora de você começar a fazer um tratamento e ficar, assim, com um sorriso lindo. Você é mulher, você é homem, você é jovem, você é criança. Procure. Eu acho que é tudo. Eu sempre falo. Isso aqui é o cartão de visita, né? É o nosso cartão de visita. Então, por que não cuidar? Com certeza. É o cartão de visita da gente, né? A primeira impressão é que fica. E o sorriso é o que as pessoas mais olham na gente. Quando a gente chega em algum lugar, a primeira coisa que impacta é o sorriso. É que você chega falando já, né? Exatamente. Então, na verdade, o sorriso expande a alegria, aproxima as pessoas, na verdade. E um sorriso bonito aproxima muito mais. Geralmente, quando nós estamos conversando com alguém, onde você olha primeiro? Os olhos e a boca. Eu sou assim. É o olho e a boca. Pode ter certeza. Então, é por isso que nós temos que estar sempre de acordo com os dentes, né? Bem bonitinho. Um hálito legal também. Tem tudo isso para se pensar. Falando em boca, tem que cuidar. Exatamente. Que Deus abençoe você grandemente. Fiquei feliz, feliz, feliz em te conhecer. E espero que seja a primeira de muitas. Eu também espero. Agradeço muito o convite. Fico muito honrada. Agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigada, eu. Bom, conversei com a doutora Luciana Bartoli. Eu quero aqui deixar o meu abraço também. Já conversamos. Já colocamos um pouquinho a nossa conversa em dia com o doutor Tony também. Um cardiologista muito respeitado. Meu amigo, desde que eu cheguei aqui na cidade. E se você precisar também, então, é só procurar. Telefone 3624 1617. Bem fácil. E se você precisar também.